E os internautas que acompanham o Rápido no Ar e puderem ajudar a família que perdeu a casa, todos os móveis e também as roupas após um incêndio que aconteceu na manhã de quarta-feira, dia 12 de outubro, pode entrar em contato com a família. Nós vamos deixar aqui o telefone, lembrando que quem tiver roupas e principalmente calçados, numeração eu vou passar aqui para vocês. A menina tem 8 anos e calça número 36. O menino de 5 anos calça número 32. E o maior de 12 anos calça número 39. As doações você pode ligar para a família, uma vez que a mulher e as três crianças estão improvisadas na casa da mãe, que está dando amparo para elas. Deixa eu passar aqui então o telefone para que você que acompanha o Rápido no Ar, as milhares de pessoas que acompanham o Rápido no Ar, possam ligar para a família, quem puder, é claro, ajudar e buscar mais informações de que forma você pode ajudar. Nós que trouxemos a matéria ontem mostrando toda essa tragédia, a gente pode colocar, graças a Deus não houve nenhum ferido, mas ficou sim o prejuízo material e a dificuldade que essa família agora enfrenta. O telefone é o 3497-1143, eu repito, 3497-1143. Você pode falar com a Dirce e aí buscar mais informações de como você pode, então, ajudar essa família que está passando por uma situação difícil, já que a casa onde eles moravam acabou pegando fogo após uma criança de cinco anos que estava brincando com um isqueiro e houve, então, um incêndio no sofá que se espalhou por toda a casa, como nós mostramos na nossa reportagem. Fica, então, o apelo. Se você também quiser entrar em contato com a nossa página, sempre de olho no que acontece na cidade de Limeira, Lucas Claro para o Rápido no Ar.